Era quase estravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, só queria estar ali Sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir Mas o egoísta que eu sou, esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, e que não quis me separar Ela também tava perdida, e por isso agarrava a mim também Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia que é seu, 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 seu Ela dizia que é seu, 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 seu... Ai eu dizia que é seu, 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 seu... Eu dizia, a ideia é ser amor Amor, maior, sumiço, mentira, tudo mentira Você, repulsa, solidão, luto, cheiro Nada, pássaro novo Alguém, alguém, você, 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 alguém Livros, música, seio, me liga, me liga Sei que ela terminou Que eu não convenci E o que ela descobri Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse que tem medo, é você Falamos que não vivia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Falamos da tempo Um dia a gente se vê E eu dizia que era ser amor Eu dizia que era ser amor Eu dizia que era ser amor Eu dizia que era ser amor